E salveu seres humanos, aqui quem fala sou eu, William, trazendo para vocês o retorno da série Minecraft Legendário. Lembrou lá daquele sorteio que teve de qual série o survival ia voltar? Então, Minecraft Legendário ganhou e eu vou estar retrasando essa série que foi algo super incrível. Começar aqui, nós já temos aqui o nosso mundo survival e nós temos aqui algumas árvores. Vamos fazer aqui então machado, não, primeiramente vamos pegar aqui pedra, que onde eu nasci já tem pedra. Ok. Uh, carvão, já tem carvão aqui, tudo bom? Ih, já acabou a picareta, mas nós temos muita pedra. V55. E agora sim, vamos fazer aqui uma crafting table e o nosso machado. E também uma espada. Beleza gente, eu encantei aqui. Caramba, já tá anoitecendo. Como assim? Que sentido isso tá fazendo? Acabei de iniciar o mundo e já tá anoitecendo. Tá bom, então vamos pegar aqui padeiras. E aí? É? 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 Então, vamos ver. Nossa Aqui tem mais madeira Ah, essa não Sai fora Legal Deixa eu ver A gente aqui não tá seguro Sai, Zumbi Tá, aqui tem mais um Zumbi Na água Eu preciso de algum lugar pra fazer a nossa moradia É, vamos fazer ela por aqui Tochas Não, não é carne de Zumbi É tocha Nossa Bom gente, esse vídeo aqui foi só pra iniciar a ação da série mesmo Espero que tenham gostado Deixe seu like no vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E ative o sininho E o like Pra não perder nenhum vídeo novo Fui Tchau Tchau